E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que Estranho! Analisando outros sistemas planetários, os astrônomos perceberam que a regra parece ter pelo menos duas estrelas. Mas o Sistema Solar tem apenas uma estrela? Ou será que não? Bem, de acordo com algumas teorias da conspiração, o Sistema Solar teria dois sóis. Só que um é escondido pela NASA. Hum, será verdade? Vem comigo para saber mais sobre isso. A NASA realmente esconde muitos mistérios da gente. Claro que os favoritos são os aliens, que talvez estejam na área 51 ou em outros lugares. Mas, estrela? Esconder uma segunda estrela de nós? Será possível? Realmente ficaria bem interessante para o Sistema Solar ter dois sóis. De acordo com essa teoria, o segundo sol teria planetas também orbitando. Assim, o planeta 9 estaria orbitando esse segundo sol. E não o nosso sol normal. O que explicaria muita coisa. Não só esse nono planeta, como também outros objetos. Bem, de onde vem essa ideia? Em 2016, um astrônomo renomado, Paul Cox, estava filmando o trânsito de Mercúrio pelo sol. Só que nesse vídeo apareceu um algo brilhante. Um objeto brilhante e redondo. Assim, ele falou que aquilo era o nosso segundo sol. E que a NASA estava escondendo isso da gente. Não só isso, como também outras coisas. Mas, será que não era apenas uma brincadeira dele? Bem, pelo vídeo, ele não estava brincando. Então, levou muitas pessoas a realmente acreditarem na existência de um segundo sol. Para validar sua teoria, as pessoas que acreditam nessa teoria do segundo sol, mostram fotos do sol com uma aréola. Ou seja, com um brilho extra. Assim, eles explicam que esse brilho extra é do segundo sol. E também falam que o planeta 9 orbita esse segundo sol. Não só ele, como outros planetas. O motivo da gente não ver esses planetas, é que eles ficam alinhados da nossa perspectiva. Como sempre, pessoal. Sempre tem algumas explicações sobre a teoria. E uma delas é que o motivo do sol ter uma aréola em algumas imagens, é que é por conta do efeito da refração na atmosfera. Mas, se você não acredita, tem mais dois argumentos. Primeiro, é mais fácil esconder alienígenas do que o segundo sol. Por quê? Qualquer um pode ter um telescópio em casa. É só ver no YouTube como fazer um. Se tanta gente pode ter um telescópio, se alguém tivesse realmente encontrado esse segundo sol, já estaria bombado nas redes sociais. Não tem como a NASA calar o mundo todo. É mais fácil encontrar alienígenas e esconder do que o segundo sol. E também, pessoal. Observe bem. Um segundo sol traria o problema dos três corpos para o sistema solar. O que iria complicar muito a vida dos cientistas para poder calcular as órbitas dos planetas. Mas, e você? Acredita nessa teoria ou não? Comente aí nos comentários. Aproveita e se inscreve. Assim você me ajuda a continuar postando vídeos. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.